Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui de Zelda Ocarina of Time, deixa eu entrar logo que se não escurece e aí dá ruim. Então, já deixa o like e inscreve no canal se não for inscrever, que gostaria de receber todas as notificações, porque hoje vamos entrar dentro do Castelos, Castelos, beleza, ok, bom, então né, que você tem que vir aqui de dia, porque se você vir de noite, esses guardas aqui não vão deixar você passar, vamos esperar amanhecer, ok, agora sim os guardas não estão aqui dentro, aqui, eu sou um momento de louco, não deu certo, esses guardas são rápidos pra caramba, ei, você, pare, você garoto, para aí, aí lá, vamos nós, Tá, eu vou, eu vou passar por, eu vou passar aqui por trás do guarda, vou devagarzinho aqui, porque esses guardas são, são molinza, Tá, vou esperar, Corre, corre, bicho, corre, ae, Ai, ai, tem uns rupins ali, vocês podem pegar, eu quero pegar, hein, eu comentei muito de louco, vou pegar esses rupins aí, Ah tá, o guarda me viu, Ah, 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 ah. Bom, eu vou dar um save aqui para não precisar ficar voltando tudo de novo. Tchau, só esse rupi azul já tá bom. Tá, nessa sala aqui, vou ficar bem que esse guarda vira me pegar, tá de brincadeira esse guarda. Falou, 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 falou guarda, não quero ver com você. Ai, quase. Agora vai ter um outro guarda ali. Anda, guarda o guarda ali. Ufa, conseguimos hein. Nossa. E chegamos em um lugar com água. Esse lugar tem um easter egg bem bacana, tá ali a princesa ali ó. Tá ali. Daqui a pouco a gente vai nela. Bom, algumas dessas janelas tem um easter egg bem interessante. Essa janela aqui não tem nada. Mas no outro lado, já falei que a Nintendo gosta de colocar Mario em outros jogos. Principalmente em Zelda, eu não sei. Mais um easter egg do Mario ali ó. Nessa janela tem uns quadros ali dos personagens do Mario. Tem o próprio Mario ali. Tem a princesa Peach. Se virar para cá, tem o Yoshi ali ó. E se virar para cá, tem o Luigi e o Bowser ali. Deixa eu mostrar o Luigi melhor. Ali ó. É muito bacana esses easter eggs. Ok. Então vamos falar com a princesa. Quem? Quem? Quem é você? Como você passou pelos guardas? Passando aquele treinamento ninja. Ó, o que é isso? Como você passou pelos guardas? Passando aquele treinamento ninja. É uma... Fada? Então você é da floresta? Então... Então... Você não teria a pedra espiritual da floresta? Teria? Aquela pedra verde brilhante? Está com ela? Sim. É aquela que a gente ganhou depois de passar a primeira dungeon do jogo. Como eu pensei? Eu tive um sonho. No sonho, nuvens de tempestade negras cobriram a terra de Haru. Mas, de repente, um raio de luz surgiu na floresta, partiu as nuvens e iluminou o chão. A luz se transformou em uma imagem segurando uma pedra verde e brilhante seguida por uma fada. Eu sei que alguém vindo da floresta é uma profecia. Sim, eu pensei que você pudesse ser esse alguém. Eu sinto muito. Eu me deixei levar por essa história e nem mesmo me apresentei direito. Eu sou Zelda, princesa de Haru. Qual é o seu nome? Kauan? Estranho, parece um tanto familiar. Ok, então, Kauan. Eu vou contar a você o segredo do reino sagrado que foi passado por gerações pela família real de Haru. Por favor, não conte isso a ninguém. Ok? Ok. A lenda começa assim. As três deusas esconderam a Three Force contendo o poder dos deuses em algum lugar de Haru. O poder de garantir o desejo daquele que tiver a Three Force em suas mãos. Se alguém de coração justo faz o pedido levar a Haru a uma era dourada de propriedade. Se alguém com uma mente cruel faz o pedido, o mundo será consumido pelo mal. Isso é o que diz a lenda. Então, os antigos sábios fizeram o Templo do Tempo para proteger a Three Force dos homens perversos. É isso mesmo, o Templo do Tempo. É a entrada que leva o reino sagrado a partir do nosso mundo. Mas a entrada está selada com uma parede chamada de Portal do Tempo. E para abrir o portal disse que é preciso coletar as três pedras espirituais. É outra coisa necessária e o tesouro o que a família real tem de acordo com essa lenda. A Ucarina do Tempo. Entendeu bem a história que eu acabei de contar? Sim. Que ótimo. Esqueci de dizer. Eu estava espionando por essa janela agora o outro elemento do meu sonho, as nuvens negras. Acredito que simboliza aquele homem lá dentro. Você vai olhar para ele pela janela? Sim. Vê aquele homem de ódios malignos? Este é Gernodoth. Gernodoth. O líder dos Gerudos. Ele veio do Logíquilo, deserto do oeste. Mesmo que ele tenha jurado ser leal ao meu pai, eu tenho certeza de que ele não é sincero. As nuvens negras que cobriram Haru em meu sonho devem simbolizar esse homem. O que aconteceu? Ele viu? Ele te viu? Não se preocupe. Ele não tem ideia do que planejamos ainda. Sim. Eu disse ao meu pai sobre o sonho. Porém, ele não acreditou que era uma profência. Mas sinto as mãos intensas daquele homem. O que Gernodoth procura deve ser nada menos que a True Force do reino sagrado. Ele deve ter vindo a Haru para obtê-la. E além disso, ele quer conquistar Haru, não o mundo inteiro. Calma, agora somos os únicos que podem proteger Haru. Por favor. Ok. Que bom. Eu estou com medo. Tenho a sensação de que um homem vai destruir Haru. Ele tem poderes terríveis. Mas, infelizmente, você veio. Não podemos deixar Gernodoth pegar a True Force. Eu vou proteger a Ucarina do Tempo com todo o meu poder. Ele não a terá. Vai contar as outras duas pedras espirituais. Pegaremos a True Force antes de Gernodoth. Para então derrotá-lo. Mais uma coisa. Pegue esta carta. Certamente será útil para você. Você recebeu a carta de Zelda. Uau. Ela tem o autófico da Princesa Zelda. Selecione-a e mostre usando o C. Beleza. Essa carta é importante para a gente zerar o jogo. É obrigatório. É. Ser é obrigatório vir para cá também? Então, o que eu estou falando? Ok. Então, vamos ser educado. Opa. Olha só. Tem outra cidadão aqui. Doar. Sou Impa. Do Shakers. Eu sou responsável pela proteção da Princesa Zelda. Tudo está da forma como a princesa profitenciou. É um garoto corajoso. Está destinado a uma grande nova aventura? Não está? Meu papel do sonho da princesa era ensinar uma melodia àquele que veio na floresta. Esta é uma antiga melodia passada pela família real Eu tocava essa canção para a princesa Zelda É uma canção de Niná desde quando ela era um bebê Há um polêmio misterioso nessas notas Agora ouça cuidadosamente Agora a gente tem que cantar esta canção com os botões C Ou com A né, mas está sim o botão C nesta canção Aprendeu a canção de Zelda Se os soldados do castelo eu achar ele vai ter confusão Deixe-me tirá-lo do castelo Você é bravo, devemos proteger esta bela terra de Haru De uma boa eada naquela montanha É a montanha da morte Casa dos Gorons, eles possuem a peste espiritual do fogo No pé da montanha da morte você encontrará minha vila Kakariko, é onde eu nasci e cresci Fale com os moradores de lá antes de subir a montanha da morte A canção que eu acabei de ensinar tem poderes misteriosos Apenas os membros da família real podem aprender esta canção Lembre-se, ela ajudará a provar a sua conexão com a família real A princesa vai esperar o seu retorno ao castelo com as pedras Tudo bem? Estamos contando com você E sumiu! Chegamos em Harufield Só que agora vamos fazer algumas coisas primeiro Vamos voltar para o Market Vamos 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 entrar nessa casa aqui Vamos fazer um minigame aqui Você quer jogar? Custa 20 Rupees para o jogo Sim Ok, este é um jogo para aperfeiçoamento A famosa galera de tiro Galeria de tiro Mire nos alvos naquela plataforma ali Você pode acertar 10 alvos Você dispõe de 15 projéteis Arme sua armor com B Está preparado? Tente uma pontuação perfeita Boa sorte Ok, aqui nós vamos usar o Shining Tem que tirar Boa Tem que tirar nesses Rupees aqui Se eu conseguir mirar Isso Boa Boa Então, já era Vou ter que fazer de novo Então já volto Salvar aqui Porque Para não precisar ficar gastando Rupees Sempre que eu vou se formar na casa É mais Para não ficar gastando Eita Vamos lá Agora tem uns Rupees vermelhos Não Que merda Ah Não Boa Conseguimos Maravilha Bravo Perfeito Aqui está seu presente Conseguiu um saco Para nozes decos Esse saco suporta 40 nozes do Shining Agora a gente tem 40 nozes decos Com Shining É um upgrade muito bom Agora eu vou formar uns Rupees E já volto Ok, galera Voltei aqui no marco de comentar à noite Porque vamos fazer mais Uma Site Quest Bom Vamos pegar Esse cachorro aqui Não sei como que pega Eu só costo nele E eu fico Ver se ele me segue Tá, está me seguindo Agora vamos É Bem, me segue Aqui Entrar nessa casa aqui Nossa Eu dei uma Buicuta Na porta E tremeu tudo Ficou Tem uma tela verde Ali um pouquinho Nas bordas E fala com a sua Munheque Ricardo Meu Ricardinho Obrigado Obrigada Eu lhe darei Isto como uma recompensa Você obteve Um pedaço de coração Colete quatro pedaços No total Para obter Outro coração Ok Essa é a nossa Primeira Heart Piece Que Nintendo Alíquia Tudo Essa aqui Também tem Heart Pieces Mas vamos pegar Quatro delas Para conseguir Mais um coração Mas é isso Galera Se você gostou Desse vídeo Inscreva-se No canal Se ainda não for Inscreta Eu queria que você Vê receber Todas notificações Deixe seu like E tchau Tchau